Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaís Alves. Nosso dia a dia é aquela correria danada, né? Muitas coisas pra gente dar conta. É trabalho, casa, filhos e ainda tem a lancheira da criançada, né? Mas nessa parte da lancheira, vou dar uma dica pra vocês de organização pra tentar facilitar o dia a dia de vocês. Eu faço por aqui e me ajuda bastante, principalmente naqueles dias de correria, sabe? A gente já tá atrasada pra levar menino pra escola, então assim, facilita bastante. Eu pego um dia aqui e faço vários lanchinhos. Faço salgado assado, bolinho, quibe, hambúrguer e congelo. Assim facilita bastante depois na hora de montar esses lanchinhos. Gravei aqui um pouquinho da produção que eu fiz. Nesse dia eu usei uma massa folhada pronta da massa leve e também essa massa de pastel de forno, também da massa leve. Elas são ótimas se você encontrar aí na sua cidade. Mas também faço muito aquela massa de esfirra, que quem é antigo aqui no canal já conhece ela. É uma massa super deliciosa, fácil de fazer e com ela você consegue fazer esfirra, pastel de forno, enroladinho de salsicha, vários itens. E fica uma delícia também. Nesse dia também fiz outra receitinha conhecida por vocês, que é a empadinha de frango, gente. Uma delícia, uma massa super fácil de fazer, fácil de dar ponto aí e fica uma delícia. Lembrando que todos os ingredientes que eu utilizei, as receitinhas, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas sempre lembrando que temos uma playlist especial aqui de receita, com várias diquinhas de receitas que vocês podem fazer e estar congelando. Aqui eu peguei um dia só e fiz esses salgados assados, fiz empadinha. Vocês vão ver também que eu fiz quibe, hambúrguer. Fiz várias receitinhas. Mas se você tá sem tempo, ah Thaís, a minha vida é uma correria, eu não consigo fazer tudo num dia só. Você pode fazer a cada dia da semana, você ir fazendo uma receitinha. Um dia você faz a empadinha e congela, aí você já vai ter várias empadinhas ali. Faz o pastelzinho de forno. Outro dia você faz uma receita de bolinho. E assim por diante. Quando você vê, já tá com o freezer ali, com vários salgados deliciosos pra poder montar várias lancheiras. Além desses salgados assados, você também pode fazer os bolinhos. Tô mostrando essa massa de muffin da Doutor Ótico. Ela é uma delícia. Ela já vem com gotas de chocolate. Rende mais ou menos de 8 a 10 mini bolinhos. Depende da forminha de silicone que você vai usar. E você pode sim congelar. Se você não quiser usar essa, eu uso essa, mas eu faço outros bolinhos que já temos receitinha por aqui. Como bolo formigueiro, bolo de chocolate, bolo de laranja. Gente, qualquer receitinha de bolo que você goste de fazer aí, é só fazer os mini bolinhos. Colocar nessas forminhas de silicone. Depois você congela e você vai ter aí sempre um bolinho pronto. Depois que eu tiro do congelador, eu levo 20 segundos no micro-ondas e tá prontinho um bolinho delicioso aí. Agora eu fiz mostrando pra vocês que eu tô fazendo o kibe. Lembrando que eu vou deixar a receitinha também aqui, como é que eu fiz. Então eu trouxe essas dicas pra vocês, mostrando que eu fiz vários lanchinhos. Mas você pode fazer outras receitinhas que seu filho ou sua filha goste. Fazer essas porçãozinhas menores. Uma receitinha a cada dia, como eu já disse, né? Dei a dica pra que você não precise fazer tudo de uma vez só. E aí você vai congelando, né? Eu gosto de congelar, gente, separadamente. Igual eu tô mostrando aí na forma. Eu congelo assim, separado. Depois eu tiro do freezer, embalo. Eu vou mostrar pra vocês o embalando também. E depois eu volto pro freezer. E aí quando eu vou usar o bolinho, como eu expliquei. Bolinhos eu coloco, tiro do freezer, direto no micro-ondas, 20 segundos. Os salgados assados eu deixo ele descongelar um pouquinho fora da geladeira. Depois eu coloco de 30 a 40 segundos no micro-ondas. E tá prontinho. E o hambúrguer, o quibre, eu frito na airfryer. Vocês estão vendo aí que eu também gosto de deixar recheios prontos, né? Como frango, carne moída, já prontinha. Eu faço porções assim no saquinho. E aí eu já tenho base de recheio pra outros salgados. Às vezes eu tenho um pãozinho, eu quero fazer um patezinho de frango, né? Um pãozinho com carne moída. Então assim, eu já deixo esses recheios prontos pra facilitar o dia a dia. Tô mostrando aí pra vocês também como que eu embalo. Depois que tá tudo congelado, eu coloco em saquinhos e volto pro freezer. Então essa é uma dica que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu sempre faço por aqui. E facilita bastante esses congelados, né? Na hora de preparar as lancheiras. Como eu falei, a gente às vezes tá na correria. Ou tá sem ideia do que mandar. Mas a gente aí já tem no freezer algumas coisas. É só preparar e vai ter um lanchinho delicioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários se você já faz isso. O que você achou da dica, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!